A empolgação dos torcedores era visível, afinal não é todo dia que se assiste um clássico do futebol brasileiro na capital do Amazonas. Os torcedores de Vasco e Corinthians não se pouparam de incentivar os times nesse duelo. Aqui é Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, é nós! Claro, vai dar 3x1 Corinthians, 3x1 de lavada. É a primeira oportunidade que eu estou tendo de trazer a pequena aí para assistir o jogo do Vasco. Enfrentar um time paulista aqui em Manaus é a primeira vez, espero que o Vasco ganhe aqui. Um confronto como esse atrai torcedores de várias partes do norte do Brasil. Gente que viaja centenas de quilômetros para ver seus ídolos de perto. Vale a pena tudo para o nosso irmão! É a vitória certa hoje, papai! É paixão, paixão, mais do que paixão é uma loucura. Eu sou corintiano desde criancinha. A partida entre Vasco e Corinthians é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que os dois times se enfrentam aqui na Arena da Amazônia em Manaus. Por isso, mais de 25 mil torcedores invadiram o estádio. E a torcida corintiana foi a primeira a soltar o grito de gol. O Matheus é eu que pedi a contratação desse jogador quando ele chegou no clube, no começo de 18. Um jogador importante, não só hoje, mas contra a Chapecoense entrou bem. Clássico contra o Palmeiras ele jogou. Fez final comigo contra o Palmeiras, no caso do Palmeiras, no ano passado. Um jogador que tem minha total confiança. Ah sim, mas claro, não sei se teve a possibilidade de acompanhar hoje. O Carilho tentou mesclar o máximo que podia. Até porque a gente veio de uma reta final muito decisiva. Então a gente tinha que mesclar da melhor forma possível. E aí quem entrou hoje deu conta do recado. O Vasco é uma equipe grande, então um empate fora de casa não é um mau resultado. Mas o nosso objetivo, para quem quer brigar pelo topo da tabela, é sempre vencer. Então a gente não conquistou o nosso objetivo principal, que era a vitória hoje. E não demorou muito para ele ser solicitado. E ao checar as imagens do lance, o VAR fez a alegria dos torcedores vascaínos. A gente saiu perdendo, tivemos tranquilidade de manter o equilíbrio ali, continuar tendo a bola no pé e criando mais possibilidades. A gente sai chateado com o resultado, mas a gente sai feliz na questão do desempenho, que a gente acredita que a equipe vem desenvolvendo e vai crescer muito ao longo da competição. Os torcedores parecem ter saído satisfeitos daqui da Arena da Amazônia com o resultado dentro de campo. Mas não só por isso. Também pela expectativa de que daqui para frente, outros clássicos do futebol brasileiro possam acontecer aqui na capital amazonense.